E chegaram hoje ao cartório eleitoral de governador Valadares as mais de 800 urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de outubro, aqui na cidade e em outros cinco municípios. Não dá pra negar, as eleições 2024 começaram. Em governador Valadares, o cartório eleitoral já recebeu todas as urnas que serão utilizadas na região este ano. Além de Valadares, outras cinco cidades vão receber os 850 equipamentos que já estão em fase de testes. Essas urnas chegaram vazias, elas não têm nenhum dado. A partir da próxima semana nós começamos a fazer uma conferência física nelas para saber se não tem nenhuma peça quebrada, porque elas vieram de Belo Horizonte, de caminhão. Também fazemos a conferência do software que está instalado nela, o software padrão. Para posteriormente, lá no meio de setembro, por volta do dia 23 de setembro, nós vamos alimentá-las com os dados dos candidatos de todas as cidades que eu citei e também dos eleitores. Nestas caixas estão todas as urnas eletrônicas que serão utilizadas na região de governador Valadares nas eleições deste ano. Ao todo, cerca de 670 urnas vão permanecer em governador Valadares, enquanto outras 130 vão ser encaminhadas para as cidades vizinhas. Há também 60 urnas eletrônicas que vão ficar na reserva, caso alguma urna precise ser substituída por problemas técnicos no dia da votação. Neste ano, o governador Valadares não terá segundo turno. Isso porque a cidade registrou apenas 198.486 eleitores, abaixo do mínimo de 200 mil exigidos pela Justiça Eleitoral. Na cidade, a zona eleitoral 318 é a que possui o maior número de cidadãos votantes, 75.582. Em seguida, aparece a zona 119, com 63.082 votantes. E por fim, a zona 118, com 59.822 pessoas aptas a votar. O chefe do cartório eleitoral garante que a urna eletrônica é segura e inviolável. O processo de segurança começa antes mesmo do processo eleitoral, já com o registro dos eleitores. É um sistema desenvolvido pelo TSE, que distribui entre os estados. Os estados fazem testes com esse sistema. Lá no TSE, está aberto aos partidos políticos para fiscalizarem o código fonte dessas urnas eletrônicas. E também os cartórios eleitorais fazem testes com essas urnas. Como está ocorrendo essa semana em Minas Gerais, todos os cartórios nós estamos fazendo simulados com a urna eletrônica para verificar como está sendo o funcionamento do software que vai ser utilizado esse ano. Ao longo deste mês de agosto, 95 caminhões vão percorrer mais de 71 mil quilômetros nas estradas mineiras, transportando as urnas eletrônicas. Os caminhões saem do Centro de Apoio do Tribunal Regional Eleitoral, em Belo Horizonte. Com as urnas já entregues no cartório eleitoral, Jean aproveita para reforçar um chamado à população. Ainda há vagas para mesários voluntários na região de Valadares. Temos a sorte de ter muitos milhares, aliás, mesários voluntários, mas nós ainda estamos com algumas vagas para mesários em aberto. Então a gente conclama a população, aqueles que ainda tiveram interesse, podem entrar em contato com os cartórios eleitorais, para a gente tentar conseguir um encaixe para essas pessoas que estão interessadas. E somos quase completos, mas sempre tem uma vaga ou outra, e quem estiver interessado ainda pode ter a chance de trabalhar com a gente como mesário. Obrigado. 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 Obrigado.